Pessoal, o movimento aqui em Campo Grande, a baixa corrupção, tá? O movimento aqui que eles estão fazendo aqui na Avenida Afonso Pena Essa indignação que todos os brasileiros aí estão sentindo Movimento Amo Meu Brasil Tá, pessoal? Aí, ó Compartilha aí Compartilha aí, você que é brasileiro, você que ama o seu país também Vamos sair pra rua Vamos nos movimentar contra a corrupção que assola o nosso Brasil